Depois de muito tempo, eu acho que a gente sabe a maneira como o Atlético quer jogar. Depois de muito tempo, a gente entende a ideia que existe dentro do jogo do Atlético. E eu tô amarradão com essa ideia. Eu acho que o torcedor do Atlético tá muito mais feliz. O torcedor do Atlético, que provavelmente foi na arena, vai ver esse vídeo e vai comentar entusiasmado. Os jogadores estão mais felizes. A comissão técnica trabalha mais feliz. O próprio Petralha deve estar mais feliz. Hoje, o clima no Atlético é outro. Se antes era um clima pesado, duro, hoje o clima no Atlético é outro. Hoje é o clima de um time que joga bola. E o que acontece dentro de campo é refletido fora de campo, e o que acontece fora de campo é refletido dentro de campo. Então, assim, o Wesley conseguiu trazer algo que esse time já não tinha mais, que esse clube já não tinha mais. Sabe o que o Wesley conseguiu trazer de volta pro Atlético? Paz. E essa paz veio com jogo agressivo, com jogo ofensivo, com gols. Mais um jogo que o Atlético não toma gol, então com uma segurança defensiva maior.